TV Auto, oferecimento, chegou o novo Palio, apaixone-se de novo. Chevrolet e você, por você, com você, para você. Mercedes-Benz, the best for nothing. Volkswagen, sensor de fadiga, já existe no Volkswagen. Bom dia. Conforme nós prometemos hoje, nós vamos apresentar a segunda parte da retrospectiva TV Auto 2011. Mostrando tudo o que aconteceu, de julho a dezembro de 2011. Então você está ligado? TV Auto Especial, sobre a segunda parte da retrospectiva 2011, já está no ar. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best for nothing. Nós começamos o mês de julho com o programa do dia 2. Em televeículo, a fabricante de pneus Bristol, apresentou seu novo diretor industrial, da fábrica de Camaçari. Por falar em Camaçari, Camaçari está fazendo o Camaçari Fast Car. Você sabe o que é? Em dicas e serviço, você vai ver o que aconteceu na Semana do Meio Ambiente, da Mercedes-Benz, no Brasil. Em auto e teste, você vai ver a primeira apresentação pública da nova picape Ford Ranger, apresentada durante o Salão de Buenos Aires. Em competição, a primeira prova do Mitsubishi Motorsport Norte e Nordeste, realizada em Fortaleza, no Ceará. Em auto e papo, veja a entrevista que eu fiz com Tânia Silvestre, diretora de marketing da Mercedes-Benz. Em portado, você vai ver o Nissan Leaf. No dia 9, nós fizemos o segundo programa TVAuto. O da cobertura do Salão do Automóvel de Buenos Aires. Vocês se lembram que eu disse que o TVAuto havia sido convidado para participar da cobertura do Salão do Automóvel de Buenos Aires, na Argentina? Um convite feito pelo Poulan Favre, e que desta vez estava composto das seguintes empresas. Fiat do Brasil, Ford Motor Company do Brasil, General Motors do Brasil e Volkswagen do Brasil. O vulcão jogou cinzas no pedaço e nossa viagem foi cancelada. Porém, a FPT, a Fiat Powertrain Technology, cobriu inteiro o Salão e mandou para nós um vídeo sensacional que nós vamos colocar no ar esta maravilha. Porém, o destaque vão para os nossos anfitriões. O terceiro programa, do mês de julho, foi no dia 16. Em dicas de serviço, você vai ver a avaliação que nós fizemos da nova picape Frontier 2012. Em alto e teste, veja o lançamento do Ford Car, que aconteceu em São Paulo. Em competição, veja a prova do Mitsubishi Cup de Poço de Caldas. Em alto e papo, veja o lançamento do novo Fiat Chrysler Freemont. Em importado, nós avaliamos o novo Touareg 2012 V8, um avião. O quarto programa TV Auto foi no dia 23 de julho. Veja o que é que vai rolar hoje no TV Auto. Em dicas de serviço, a FTP acaba de ganhar o Oscar no segmento de motores, o Engine of the Year, com sistema multi-air. Você sabe o que é isso? Em alto e teste, nós andamos no campeão de venda da General Motors do Brasil, o Chevrolet Prisma. Em competição, você vai ver a prova do Mitsubishi Motorsport realizada em Florianópolis, lá em Santa Catarina. Ainda pesada, a Iveco vai lançar a nova Daily na Europa. Veja como é este veículo. E em importado, nós avaliamos o Ford Fusion híbrido. Foi muito legal. Bom, o quinto e último programa TV Auto, do mês de julho, não foi realizado, pois teve uma corrida promovida pela TV Aratu. Foi no dia 30 de julho. Em agosto, nós fizemos quatro programas TV Auto, que começou no dia 6. Em Televeículo, nós vamos dar uma matéria sobre a Cherry no Brasil. Fez festa para o lançamento da sua Pedra Fundamental em Jundiaí, São Paulo. Em dicas de serviço, o novo Uno Cabrio, um carro conceito da Fiat. Em Auto e Teste, você vai ver a avaliação que nós fizemos do novo Uno Sporting. Também em Auto e Teste, o lançamento do novo Renault Sandero Automático. E mais uma vez, voltamos com o quadro Auto e Teste. Você vai ver a avaliação que nós fizemos com o Toyota Corolla Flex. Em Portados, você vai ver o novo Opio Corsa, a nova BMW Série 6 Coupé, a nova Maserati Gran Turismo, SLC. Dia 13 de agosto, nós fizemos o segundo programa do mês. Em dicas de serviço, nós vamos mostrar para vocês a avaliação que nós fizemos da nova picape da Volkswagen Amarok 2012. Em Auto e Teste, veja o lançamento que a Volkswagen do Brasil fez do novo Gol e Polo, Rock and Wheel. E competição aconteceu no final de semana passada, mas não há prova do Mitsubishi Motorsport. Veja como é que foi. Em Auto e Teste, a Eurovia Nissan, você deu uma Nissan Levina para avaliação. Conheça essa Station Wagon. Em Portados, veja o lançamento que a Jack Motors do Brasil realizou em São Paulo, o J6. No programa TV Alto, do dia 20 de agosto, nós apresentamos essas matérias. E Televeículo, saiba quais são os três projetos de lei que vão alterar o Código de Trânsito Brasileiro e vão nos beneficiar. Em Dicas e Serviço, foi lançado o Prêmio Top Car TV, edição 2011. Veja como é que vai ser o prêmio agora. Em Auto e Teste, veja o lançamento no Brasil do novo Fiat Freeman. Em competição, veja como vai ser o Rally dos Sertões. Vai ver um clipe sensacional. Em Da Pesada, veja a linha Volkswagen 2012. E em Portados, veja o lançamento no Brasil do novo Classe G, o jipão de luxo da Mercedes-Benz. E o último programa do mês de agosto foi no dia 27. Em Dicas e Serviço, você vai ver o Chevrolet Volt Expedition. Em Auto e Teste, nós fomos convidados para ir à Inglaterra e ao País de Gales para o lançamento mundial do Range Rover Evoque. Foi sensacional. Em competição, você vai ver imagens sensacionais do troféu Línea, realizado na semana passada. Em Auto e Papo, você vai ver a entrevista que eu fiz com Flávio Padovan, o presidente da Range Rover do Brasil e da América Latina. E lá na Irlanda, durante o lançamento do Range Rover Evoque. Em Portados, você vai ver o vídeo, o release do Audi Q3. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos relembrar o que aconteceu no mês de setembro de 2011. Segura aí, eu volto já já. Amor, eles têm uma piscina. Eles têm um jardim de verão. Eles têm um castelo só para as visitas. O mundo não mudou tanto assim, mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Novo Palio, o carro do ano. Um sistema que avisa quando você está com sono. Não existe na vida, mas já existe em um Volkswagen. Sensor de fadiga. Uma tecnologia que alerta o motorista quando detecta sinais de cansaço. Mais uma inovação Volkswagen. Veja agora o que aconteceu no mês de setembro de 2011. Setembro foi um mês que nós tivemos quatro programas TV Alto. O primeiro foi no dia 3 de setembro. Hoje você vai ver em dicas de serviço. A entrevista que nós fizemos com o Claudio Ravis, gerente de comunicação da Fiat Power Train, que fez a entrevista com a Heron, gerente de desenvolvimento de motores da FPT. Em alto e teste, você vai ver outro lançamento internacional. Desta vez, fomos convidados pela Fiat do Brasil para o lançamento do novo Fiat 500, ou 5800, que agora vai ser fabricado no México. Foi um senhor lançamento. Só que você vai ver o test drive que eu fiz com o consultor técnico da Fiat do Brasil, Ricardo Dilson. E novamente, em alto e teste, você vai ver o vídeo release oficial da Fiat para o lançamento do Fiat 500. Em alto e papo, você vai ver a entrevista que eu fiz com o Lélio Ramos, diretor de vendas da Fiat do Brasil. E em importados, você vai ver o lançamento do novo Kia Picanto, realizado na semana passada em Itu, em São Paulo. O programa TV Alto do dia 10, ele foi para o ar apresentando essas matérias. Você vai ver em dicas de serviço, você vai saber, ou melhor, você sabe ler o pneu do seu carro? Em alto e teste, você vai ver o lançamento do novo Volkswagen Space Cross, realizado em São Paulo na semana passada. Em competição, você vai ver a participação da Mercedes no Rally dos Sertões, com o caminhão Ártego 1725, 4x4. Em alto e papo, a entrevista com Martin Fritzsch, diretor da Mini, empresa que pertence ao grupo da BMW. E em importados, nós andamos no Mini Cooper Countryman. Foi um barato. No dia 17 de setembro, o TV Alto apresentou, virem dicas de serviço, o vídeo preparado pela Mercedes-Benz do Brasil sobre transporte público. Em alto e teste, você vai ver o novo lançamento da Nissan do Brasil, o novo Frontier Ataque. Em duas rodas, você vai ver a Hornet 600 da Honda. Na primeira matéria de importados, você vai ver uma matéria que entrou no Fraga do programa Esporte Motor de Campinas, nos enviou, sobre a nova BMW M5. E na segunda matéria de importados, você vai ver o lançamento que a Chrysler está desembarcando no Brasil, a Chrysler Town & Country. No dia 24 de setembro, nós fizemos o último TV Alto do mês. Em Televeículos, a carta aberta da BEIV, Associação Brasileira de Empresas Importadoras de Veículos Automotores, sobre o recente decreto presidencial sobre o IPI. Em dicas e serviços, você vai ver comigo como foi o curso de pilotagem que fizemos durante o lançamento do Chevrolet Cruze na DAC. Em alto e teste, você vai ver as nossas primeiras impressões ao volante do novo Chevrolet Cruze brasileiro. Em alto e papo, você vai ver a entrevista que eu fiz com Marcos Munhoz, vice-presidente de comunicação corporativa e assuntos governamentais da General Motors do Brasil. E em importados, você vai ver o vídeo, release oficial de lançamento do Chevrolet Cruze brasileiro. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver o que nós mostramos no mês de outubro e novembro de 2011. Segura aí, eu volto já já. Amor, eles têm uma piscina. Eles têm um jardim de verão. Eles têm um castelo só para as visitas. O mundo não mudou tanto assim, mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Novo Palio, o carro do ano. O seu ano começou bem. CRV 4x2 com taxa de 0%. É taxa zero. E tem CRV 4x4 com bônus de 6 mil reais. Não perca! Honda Imperial, a sua concessionária Honda na Bahia. Você vai ver agora o que nós mostramos em outubro de 2011. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. Em outubro, nós apresentamos cinco programas do TV Auto. E começamos no dia primeiro. O TV Auto de hoje será a primeira parte do 64º Salão de Frankfurt de 2011, que participamos a convite do Pool da Anfávia composto por Fiat, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Renault e Volkswagen. No dia 8 de outubro, nós colocamos no ar o segundo programa do mês. O TV Auto de hoje também foi dedicado à segunda parte do 64º Salão de Frankfurt de 2011. Só que neste programa, nós colocamos as empresas que não fizeram parte do Pool da Anfávia. O terceiro programa TV Auto foi ao ar no dia 15 de outubro. Em Televeículos, nós vamos mostrar a visita que nós fizemos ao Museu da Volkswagen. Em dicas de serviço, você vai conhecer a Autoestad, a cidade de Disneylândia da Volkswagen, em Wolfsburg. Em Auto e Teste, fomos convidados para o lançamento internacional do novo Nissan March, realizado em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Quem cobriu essa viagem foi Duda. Duda Godinho, o nosso editor de imagens. Em competição, você vai ver o que aconteceu na terceira etapa do Mitsubishi Motorsport Nordeste, com a etapa de Natal, no Rio Grande do Norte. Em Auto e Papo, veja a entrevista feita com Carlos Murilo Moreno, diretor de marketing da Nissan do Brasil, lá em San Diego. E em portado, o vídeo-release oficial da Nissan, que foi dado aos jornalistas que estiveram cobrindo o evento. No dia 22, também não teve o programa TV Auto, pois a rede SBT exibiu a sua programação do Teleton, como anualmente faz. Então, no dia 29, foi o último programa do mês de outubro, em Televeículos. A entrevista que nós fizemos com o presidente mundial da Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Em dicas de serviço, o lançamento do novo Renault Dasta, realizado em Foz do Iguaçu. Em Auto e Teste, o lançamento do novo Ford Fiesta Hatch, realizado em Punta del Este, no Uruguai. Em competição, você vai ver um clipe sensacional, feito por Ken Block, ele é o piloto, e seu Ford Fiesta Hatch. Se ligue. em Auto e Papo, a entrevista que eu fiz com o Célio Galvão, gerente de imprensa da Ford, também lá em Punta del Este, no Uruguai. E é importado, veja a avaliação que nós fizemos aqui, em Salvador, com o Peugeot 408. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Em novembro, tivemos quatro programas no TV Auto, e começou com o programa do dia 5. Você vai ver tudo o que aconteceu no Salão de Duas Rodas, realizado na semana passada em São Paulo, no AMB. É, o TV Auto estava presente a convite do pool de empresas compostas pelos fabricantes e importadores de motocicletas no Brasil. Quem esteve no Salão fazendo a cobertura foi Eduardo Godinho, o nosso editor de imagem. No dia 12, nós apresentamos essas matérias no TV Auto, em Televeículos. como vai ser o prêmio Top Car TV 2011, que está fazendo 10 anos. Em dicas e serviços, veja o lançamento do novo Chevrolet Cobalt. Em alto e teste, veja o super lançamento que a Fiat fez do novo Fiat Palio. Em alto e papo, a entrevista que fizemos com o Clédor Vino Bellini, presidente da Fiat, que estava comemorando, também, 35 anos de Brasil. E em importados, veja o lançamento do Audi A6. No dia 19 de novembro, TV Auto foi ao ar com essas matérias. Você vai ver em Televeículos, a inauguração da nova concessionária Citroën em Salvador. Em dicas e serviços e em alto e teste, veja o que aconteceu na FENATRAN, a Feira Nacional dos Transportes, ou seja, nós vamos falar do maior show de caminhões da América Latina. Não perca. Agora, em competição, você vai ver um clipe sensacional sobre a final do Mitsubishi Cap Sudeste, realizada em Ribeirão Preto. Em importados, você vai ver dois lançamentos, o Peugeot RCZ e o Nissan Versa, ambos realizados no Brasil, em São Paulo. No dia 26 de novembro, nós fizemos o último programa do mês. O programa TV Auto de hoje vai ser dedicado ao LA Auto Show, ou seja, o Salão de Los Angeles, que começou no dia 16 de novembro. O TV Auto esteve lá em Los Angeles para fazer a cobertura a convite da Volkswagen do Brasil. Apenas quatro jornalistas foram convidados e nós tivemos a honra de estar entre eles. O Salão de Los Angeles, eu defini, defino, como uma boutique de luxo. É um salão muito menor que o de São Paulo e de Detroit. Porém, é como se você estivesse na pré-estreia do Salão de Detroit, que vai acontecer em janeiro de 2012. Assim sendo, espero que vocês gostem, pois nós tivemos oportunidade de ver um salão de automóveis bem diferente e charmoso. E no TV Auto de hoje você vai ver em televeículos quem foram os cinco finalistas das nove categorias que concorrem ao prêmio do Top Car TV 2011, que está fazendo dez anos. Em alto e papo você vai ver a entrevista que nós fizemos com Mário Guerreiro, diretor de comunicação para a América Latina da Volkswagen na Alemanha e André Senador, diretor de comunicação da Volkswagen no Brasil no Salão de Los Angeles, o LA Auto Show. E a partir de agora você vai ver tudo o que aconteceu no Salão de Los Angeles e nós vamos começar com o grupo Volkswagen, que foram os nossos anfitriões. Eu espero que você goste muito, pois eu achei essa experiência sensacional. Bom, está na hora dos comerciais, segurei um minuto que nós vamos mostrar no último bloco, o que aconteceu no mês de dezembro de 2011. Segura aí, eu volto já já. Amor, eles têm uma piscina. Eles têm um jardim de verão. Eles têm um castelo só para as visitas. O mundo não mudou tanto assim, mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Novo Palio, o carro do ano. Tudo o que a Chevrolet faz é por você. A maior linha flex do país, uma ampla rede de concessionárias em todo o Brasil. Tudo isso é pensando em você. Investimos em tecnologia e segurança, desde o desenvolvimento até a aprovação dos carros no maior centro de testes da América Latina. Chevrolet. Com você, por você, pra você. Por você, por você, por você. Em dezembro, o TV Auto apresentou cinco programas. e encerrou a retrospectiva de 2011. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing. O TV Auto de dezembro começou no dia 3 de dezembro. Você vai ver em dicas de serviço o lançamento da nova Toyota Hilux e do SW4. E do SW4. Em auto e teste, você vai ver o lançamento feito lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, do Volkswagen CC, antigo Passar CC. Em competição, nós vamos ter duas matérias sensacionais. A primeira é uma entrevista histórica, sensacional, que nós fizemos juntamente com Célia Murgel, do portal Motocar, com dois ícones do automobilismo mundial, Jack X e com Hans Stuck. A segunda matéria da competição, uma entrevista que eu fiz com Corina de Sousa Ramos, a diretora de marketing da Mitsubishi do Brasil. E em portados, nós vamos mostrar o lançamento que a Krasner fez no Brasil, do Journey. No dia 10, a coisa ficou movimentada e nós apresentamos no TV Auto essas matérias. Hoje, você vai ver em Televeículos, nós vamos mostrar como foi a festa de premiação do Prêmio Top Car TV 2011. Dez anos, realizada em São Paulo, no último dia 1º no Private Collection, foi uma senhora a festa. Em dicas de serviço, você vai ver como serão os novos motores do troféu Fiat Línea para 2012. Em Auto e Teste, veja a avaliação que fizemos do Chevrolet Cruze. Em competição, você vai saber quem venceu a quarta e última etapa do Mitsubishi Motorsport Nordeste realizada em Salvador. E em portados, você vai ver o Toyota Prius. No dia 17 de dezembro, o TV Auto começou mostrando muitas avaliações. Hoje, você vai ver em dicas de serviço como é que foi a festa de premiação da Bialto, que é a Associação Brasileira de Imprensa Automotiva, e da qual o TV Auto faz parte. Em Auto e Teste, nós vamos mostrar o lançamento do novo Ford Edge, realizado em São Paulo na semana passada. Mais um Auto e Teste com avaliação que fizemos do Volkswagen Tiguan, vencedor do prêmio Top Car TV 2011 na categoria de melhor utilitário esportivo. Em Auto e Papo, você vai ver mais um Auto e Teste com avaliação que fizemos do novo Fiat Palio, vencedor do prêmio Top Car TV de melhor carro nacional de 1.001 a 1.590 centímetros cúbicos de cilindrada. E em portado, nós vamos mostrar a avaliação que fizemos com o Audi A1, também vencedor do prêmio Top Car TV 2011 na categoria de melhor carro importado até 200 mil reais. No dia 24, véspera de Natal, o TV Auto apresentou o TV Televeículos, conforme nós prometemos, avaliação que nós fizemos com o Renault Duster. Em dicas e serviços, nós vamos mostrar outra avaliação que fizemos do novo Ford Fiesta Hatch. Em Auto e Teste, pegamos na Eurovia Nissan e fizemos a avaliação do Nissan March. Em competição, nós fizemos a avaliação do novo Peugeot 408. Em Auto e Papo, nós vamos mostrar a avaliação que nós fizemos da nova Fiat Freeman e importado a avaliação do Passat Volkswagen TSI. E para encerrar o ano, o TV Auto foi ao ar no dia 31 de dezembro. Foi festa pura. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, nós avaliamos o Nissan Versa. Em dicas e serviços, fizemos a avaliação do Renault Sandero. Em Auto e Teste, nós vamos mostrar a avaliação que nós fizemos do Citroën C3 Picard. Em competição, a última prova da Copa Peugeot de Rally. Em Auto e Papo, fizemos a avaliação de dois Ford Ka. Ford Ka e o Ford Ka Sport. Em portado, nós vamos mostrar a avaliação com o Audi A6. Bom, o TV Auto está chegando hoje a seu final. Na próxima semana, você vai ver também que nós vamos ter mais um programa TV Auto Especial. Nós vamos mostrar tudo o que aconteceu no Salão de Detroit de 2012. Este ano, fomos convidados pelo Poldan Favre, que foi composto das seguintes empresas. Fiat do Brasil, Chrysler do Brasil, Ford do Brasil, General Motors do Brasil, Kaoa Hyundai do Brasil, Mercedes-Benz do Brasil e Volkswagen do Brasil. Nosso muito obrigado pelo convite para fazer a cobertura do NIA, o North American International Auto Show. Daqui da Bahia, apenas dois. TV Auto, TV Aratu SBT Bahia e o Jornal da Tarde, nós fomos convidados para esta cobertura. Este ano, nós fomos pelo 18º ano consecutivo. Somos o único programa de televisão que cobriu o Salão de Detroit pelo maior número de vezes. Bom, para falar com TV Auto é muito fácil. O e-mail é tvauto.com.br e você pode agora ver o TV Auto pela internet. É só colocar youtube.com.br TV Auto Bahia. E aí você vai ver todos os programas TV Auto. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, no horário normal, ou seja, às 9h30 da manhã aqui na TV Aratu SBT Bahia. E eu estou te esperando, hein? TV Auto, oferecimento, chegou o novo palio. Apaixone-se de novo. Chevrolet e você por você, com você, para você. Mercedes-Benz, the best for nothing. Volkswagen, sensor de fadiga, já existe no Volkswagen. Volkswagen. saibano que você vai, ela se sente como você. Falta este aplicar. podemos ir. eu vou, anteFS... e eu vou. Legenda Adriana Zanotto